Olá pessoal, hoje eu estou indo lá comprar o material do Daniel. Como vocês pediram pra eu gravar, então eu vou gravar comprando os materiais. Já estou com a lista aqui na mão. O Daniel não vai junto porque ele ficou na madrinha dele, preferiu ficar lá. E daí fica melhor também pra procurar os materiais, né? Então, vamos lá. Eu coloquei esse sapatinho aqui, uma calça jeans e essa blusinha. E agora vamos lá comprar os materiais dele, certo? E agora vamos lá. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. E aí 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 E aí